Olá, crianças! A história de hoje se chama Zoológico Flutuante. O verso para decorar está no livro de Filipenses, no capítulo 1, verso 27, e diz lutando juntos pela fé. A mensagem é, as pessoas da família de Deus trabalham juntas. Você gosta de visitar o zoológico? Já viu os animais sendo alimentados e suas jaulas sendo limpas? Noé e sua família tinham muito trabalho a fazer em seu zoológico flutuante. A arca finalmente ficou pronta. Embora estivesse pronta, ainda havia muito trabalho a ser feito. Quando Deus pediu que Noé construísse a arca, também lhe disse, Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Cada espécie de ave e animal, cada inseto, serpente e aranha tinham que ser mantidos vivos. Todos entrariam na arca. Noé também tinha que estocar alimentos para ele e sua família, além dos alimentos para os animais, pois eles permaneceriam na arca durante muito tempo. Então, Noé e sua família encheram as dispensas, estocaram palha e encheram os celeiros com alimento. Encheram também armários e armazéns. Logo, a arca estava pronta para receber os animais e aconteceu exatamente como Deus tinha dito. Os animais vieram da floresta caminhando, saltando, rastejando de dois em dois. Deve ter sido um desfile bem diferente, Noé. Deus guiava os animais até a arca, mas ninguém via. Noé e sua família os colocavam em seus lugares e logo todos foram acomodados na arca. Então, agora, Noé tinha uma nova tarefa. Com os animais na arca, ele se tornou o zelador-chefe daquele zoológico. E por longos meses, Noé e sua família foram responsáveis por cuidar de todos aqueles animais. Quanto trabalho! Cuidar de um ou dois animaizinhos de estimação já é trabalhoso. Imagine cuidar de centenas de animais numa construção maior do que um campo de futebol, com três andares. Todos eles precisavam de alimento, água e de serem limpos. Aquela não era uma viagem de férias para Noé e sua família. Eles trabalhavam longas e cansativas horas para cuidar dos animais. Trabalhavam juntos para cuidar desse zoológico flutuante e das criaturas que Deus colocou sob o cuidado deles. Deus ainda precisa que trabalhemos juntos como família. Nossos lares, escolas e igrejas ainda precisam de cuidado. Alguns membros da família precisam de atenção especial. Ainda há trabalho a ser feito e Deus chama aqueles que o amam para fazê-lo. Limpar janelas, esfregar o chão e lavar a louça podem não parecer um trabalho tão emocionante. A família de Noé provavelmente não pensava que limpar os animais e jogar palha fosse emocionante também. Mas era um trabalho para Deus. Eles trabalhavam juntos. Trabalhar juntos é muito mais fácil do que trabalhar sozinho. Mostramos nosso amor a Deus quando terminamos o trabalho com alegria. Vamos trabalhar juntos e fazer o trabalho de Deus? RANWAS RANWAS A CIDADE NO BRASIL